Lira anuncia apoio a Hugo Mota para a presidência da Câmara ou presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PPAO, anunciou nesta terça-feira, 29, que vai apoiar a candidatura de Hugo Mota, Republicanos PB, na disputa pelo comando da Casa em 2025. A decisão foi tomada após meses de suspense em torno do indicado de Lira a sucessão e de reviravoltas na configuração dos nomes colocados na disputa. O endosso a Hugo Mota foi anunciado em um pronunciamento na residência oficial da Câmara, com a presença de líderes partidários. Presidir a Câmara dos Deputados por dois mandatos consecutivos, tendo recebido quando da minha reeleição o voto de confiança de 464 parlamentares, é uma das maiores honras que a vida já me concedeu, disse Lira. Mota deve lançar formalmente sua candidatura em um evento ainda na manhã desta terça. O deputado despontou como favorito ao longo de setembro, após o deputado Marcos Pereira, Republicanos SP, abrir mão de sua candidatura. A divisão da Casa entre três candidatos, Pereira, Antônio Brito, PSDBA, e Almar Nascimento, União BA, deflagrou uma operação de Lira para construir uma candidatura de consenso. Em setembro, Lira participou de um almoço de aniversário de Hugo Mota na Câmara e, segundo interlocutores, cogitou anunciar ali mesmo o apoio, mas o anúncio não aconteceu. Nas semanas seguintes, intensas negociações ocorreram para preencher o espaço deixado por Marcos Pereira, que era tido como pré-candidato mas abriu mão em favor de Mota. No último dia 16, Mota se reuniu com parte da bancada do PT e sinalizou que, se eleito, colaboraria com a governabilidade. Além de Hugo Mota, ainda são pré-candidatos os deputados Antônio Brito, PSDBA, e Almar Nascimento, União BA. Desde o primeiro semestre, Arthur Lira declarava que buscava construir um nome de consenso para sua sucessão. O atual presidente da Câmara, que não pode ser reeleito, desejava uma chapa única eleita por aclamação para evitar divisões na casa. Em setembro, Lira chegou a afirmar a Marcos Pereira que ele receberia seu apoio se conseguisse convencer os outros candidatos, especialmente Antônio Brito, a saírem da disputa. Contudo, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, manteve o apoio a Brito, levando Pereira a desistir da disputa. Mota, por outro lado, reúne as qualidades buscadas por Lira para angariar apoio entre diferentes bancadas. Ele é próximo do presidente da casa, tem bom trânsito entre deputados do Centrão e não enfrenta resistência entre partidos de esquerda, ao contrário de Almar Nascimento. Por isso, tornou-se o favorito para receber a bênção de Lira. A eleição que definirá a nova mesa diretora da Câmara acontecerá em fevereiro do próximo ano. As regras da casa estabelecem que, para ser eleito em primeiro turno, um candidato precisa obter a maioria absoluta dos votos, desde que pelo menos 257 deputados votem. Se isso não ocorrer, haverá um segundo turno entre os dois mais votados. Por que importa? A eleição para o comando da Câmara pode indicar os rumos da casa entre 2025 e 2026. Cabe ao presidente da Câmara decidir quais propostas serão votadas em plenário, o que pode ajudar ou dificultar os planos do governo. Além disso, ele tem a prerrogativa de destravar pedidos de abertura de impeachment contra o presidente da República. O presidente da Câmara também é o segundo na linha de sucessão da presidência da República. Arthur Lira já indicou que deseja eleger seu sucessor em uma eleição tranquila e com ampla maioria de votos, repetindo a disputa de 2023, quando foi reeleito com o apoio do PT ao PL. Lira busca assim demonstrar sua força e manter sua relevância após deixar o cargo. Hugo Mota, por sua vez, terá o desafio de viabilizar sua candidatura e reunir apoio de forças políticas diversas. Ele é visto pelos colegas como um deputado acessível e com boa articulação entre diferentes bancadas. Exemplo disso foram as conversas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o ex-presidente Jair Bolsonaro, líderes do PT e do PL. Que juntos representam 160 deputados. O senador Ciro Nogueira, PPP, que participou de um encontro entre Mota e Bolsonaro, descreveu a reunião como maravilhosa. Deputados do PL indicaram que devem apoiar o candidato escolhido por Bolsonaro. O PL apoiará o candidato do presidente Bolsonaro. Se for combinado com o Lira, fica melhor, afirmou o vice-líder do partido, Giovanni Scherini, PLRS. A construção de Lira ainda enfrenta adversários que não cederam às tentativas do presidente da Câmara de formar uma candidatura única. Os deputados Elmar Nascimento e Antônio Brito, PSDBA, devem manter suas candidaturas. Em setembro, Elmar e Brito firmaram um acordo para unificar os nomes mais à frente, prevalecendo aquele que reunir mais apoios. Elmar era visto como favorito para receber o apoio formal de Lira, mas Hugo Mota se consolidou como o escolhido. Outros dois nomes podem surgir na disputa, ainda que com pouca chance de sucesso. O PSOL e o Novo valiam lançar candidatos próprios em 2025. Hugo Mota vem de uma família com histórico político. Ele é filho do prefeito de Patos, PB, Nabor Vanderlei, neto do ex-deputado federal Edvaldo Mota e da ex-deputada estadual Francisca Mota. Médico foi eleito à Câmara em 2010, pelo MDB, aos 21 anos. Até 2015, esteve na base de apoio dos governos Dilma Rousseff, PT. Na gestão de Henrique Eduardo Alves, assumiu a presidência da Comissão de Fiscalização e Controle da Casa, o único colegiado permanente que presidiu desde então. Ganhou notoriedade como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Petrobras, durante a Operação Lava Jato. A CPI desgastou politicamente o governo Dilma, que enfrentou um processo de impeachment em 2016, com voto favorável de Mota. Parlamentares da base de Lula observam que a proximidade entre Cunha e Mota pode ser um problema, lembrando que o deputado contratou a filha do ex-presidente da Câmara, Dani Cunha, hoje deputada federal, para serviços de marketing político. Na época, Mota declarou ter pago do próprio bolso. Eduardo Cunha negou que Mota tenha sido parte de sua tropa de choque e afirmou que as indicações do deputado a cargos na casa ocorreram por acordos normais de lideranças. Mota permaneceu no MDB até 2018, durante o governo Temer. Em 2019, passou aos republicanos e apoiou o governo Bolsonaro. Em 2020, foi relator da proposta de emenda à Constituição, PEC do Orçamento de Guerra e no final da pela 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 pela